A gente vai falar de um assunto que inclusive eu convido você a participar. Tem alguma dúvida sobre como está a lei hoje, como estão as regras aí com relação aos planos de saúde? A gente vai esclarecer tudo isso agora. Quem está com a gente é o Paulo Peixoto, que é advogado e consultor jurídico. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Tudo bom? Tudo ótimo. Também. Bom, a gente já falou sobre isso aqui no programa um tempo atrás, que no ano passado teve aquela mudança que muita gente achou bem ruim, né? Com relação ao rol taxativo das coberturas dos planos de saúde. Com relação a essa mudança, a gente continua no mesmo patamar. Não tivemos nenhuma novidade. Bom, com relação a isso, o que aconteceu? Nós tivemos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que tinha dito que o rol seria taxativo. Mas aí em 2022 nós tivemos a aprovação de uma lei que tornou o rol exemplificativo. Ah, sim. Então houve essa mudança. Tá. Para que as pessoas possam entender como é que funciona. O rol taxativo significa que as operadoras, os planos, eles só poderiam cobrir aquilo que estava previsto no rol DNS. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela faz esse rol estabelecendo todos os procedimentos, o que pode ser coberto. Então o plano só poderia atender aquilo. Aí a lei mudou. Houve agora o rol exemplificativo. Ou seja, ela vai atender aquilo que está no rol e se o médico indicar, fala, olha, precisa fazer esse procedimento, precisa fazer esse tratamento, se o médico indicar, o plano tem que cobrir. Essa é uma mudança significativa e com certeza favorece todos os beneficiários dos planos. Sem dúvida nenhuma. E aí os planos de saúde reclamam, dizendo que estão fechando no vermelho todos os anos e querendo colocar não só reajustes abusivos, muitas vezes, para as pessoas que têm o plano, mas dificultando muito, muitas vezes, esse acesso ao plano de saúde. E aí para a gente entender o que suscitou essa conversa de hoje. Existe uma lei tramitando desde 2000 e pouco, pouco mesmo, lá para 2005, né? Que de repente foram lá e deram uma mexidinha agora, falaram, vamos dar uma olhada nessa lei, vamos ver o que a gente pode trazer aí de mudança para as seguradoras conseguirem sobreviver. Aí tem o pessoal que defende as seguradoras, mas tem alguém que está olhando para os consumidores nesse momento. A gente pode prever mudanças significativas nessa relação de consumo das pessoas com os planos de saúde? Sim, esse projeto de lei, na verdade, ele contempla aí quase 20 anos de propostas para alterar a lei. É coisa para a chuchu ali envolvida. Exatamente, tem mais de 200 propostas. A lei é de 1998, a lei dos planos de saúde. Então, o que eles buscam? E o novo relator já indicou que eles vão fazer uma harmonia, porque da forma como eles analisaram, verificaram que os planos de saúde, de certa forma, estariam sendo mais beneficiados. Então, vamos fazer um reajuste aí, um equilíbrio, no sentido de acrescentar aos roles de garantias mínimas, por exemplo, fonoaudiologia, psicologia, isso não está no rol mínimo garantido pelos planos de saúde. Além disso, eles querem ampliar o papel da ANS em relação aos contratos de planos coletivos, que são aqueles vinculados à empresa, ou sindicatos, associações, para que isso permita uma maior proteção dos consumidores e dos beneficiários. Porque o grande problema hoje são os planos coletivos. Não tem mais praticamente plano individual, que é aquele que você fecha direto com a operadora. A maior parte dos planos, mais de 70% para 80% dos planos hoje são coletivos. São pouquíssimas seguradoras que oferecem para a pessoa física, ainda assim com preços proibitivos. E o grande problema é o reajuste, porque quem vai negociar esse reajuste é a empresa, o sindicato, a associação com a operadora direto. E a ANS, ela não tem, e a lei não prevê, é como que ela vai, na verdade, estabelecer ou fiscalizar esses reajustes. Então, de certa forma, é um livre pacto entre as empresas e as associações. Dessa forma, o consumidor acaba sendo prejudicado. A gente vê aí reajustes em torno de 20% a 30%, mudando. Isso praticamente afeta muito o orçamento de quem já está acostumado, principalmente quando vão chegando nas faixas das pessoas mais idosas, beirando ali, a última faixa hoje, aprovada, é de 59 anos. Mas essa modalidade existe, o plano individual? São poucos, caros, mas existem. Exatamente, eles são muito mais caros. Porque quem não está empregado hoje, quem não está em uma empresa que oferece o plano de saúde, fica numa situação muito difícil, porque tem que acabar recorrendo ao SUS, acaba com toda certeza trazendo muito mais gente para o SUS, muito mais do que o SUS muitas vezes consegue dar conta. Existe nesse projeto de lei alguma coisa que faz com que os planos de saúde deixem mais acessível para o consumidor final? Sim, há propostas de segmentar um pouco mais os planos ou permitir que haja serviços básicos, planos mais acessíveis. Com coberturas parciais, de repente? Exato, para tentar de certa forma baratear. Um dos pontos que até há questionamentos quanto a isso, seria a segmentação também para o setor de farmacêutica. Então, além do ambulatorial e do hospitalar, acrescentariam o farmacêutico. Então, isso poderia melhorar também o atendimento? Sim, por um lado. Mas há quem diga que a segmentação pode fazer com que as operadoras, elas cobrem mais caro. Então, vão ter que acrescentar um segmento e isso pode encarecer mais ainda o plano. Tá. Agora, com relação ao reembolso, essa revisão vai mexer nisso também? Bom, a priori, o que nós temos com relação ao reembolso? Só é possível reembolsar aquilo que está previsto no contrato. Então, tem que ficar muito atento, olhar o que está previsto no teu contrato. E, basicamente, o que eles vão reembolsar? Aqueles serviços em que o plano não pôde cobrir. Você teve que fazer um atendimento, não tinha rede credenciada, o plano não pôde te atender. Aí, você teve que passar porque era algo que você necessitava. E, principalmente, se tiver no hall da ANS, eles são obrigados também. Sim, sim. Então, passou nesse médico, passou nessa clínica, embora não credenciada, eles são obrigados a reembolsar. Agora, tudo isso vai depender da cobertura do contrato. E aí, há propostas que buscam discutir isso também. Como vai se ficar essa questão do reembolso? E tem uma até interessante, que em atendimentos emergenciais, eles estão pensando em permitir o atendimento, mesmo que o beneficiário esteja inadimplente. Há questionamentos... Para uma situação de emergência. Exatamente, porque hoje, se tiver inadimplente, eles vão recusar. Agora, a ideia, se é algo que realmente aquele consumidor, aquela pessoa precisa ser atendido, não tem como esperar. Em virtude de um acidente. Exatamente. Aí é possível o atendimento. A essa proposta, os planos, obviamente, não vão gostar disso porque... Estão chiando pra caramba, com certeza. Atender sem pagar. Não vai ser uma boa. Sem dúvida. Então, não são todos os planos, ou todas as modalidades de plano, que são obrigadas a reembolsar. Exato. É só quando existe essa necessidade extraordinária e não existe na rede credenciada. A não ser que você tenha um plano de reembolso, que isso seja de livre escolha. Então, é importante ficar muito atento ao que está disposto no contrato, antes de verificar se há a possibilidade ou não de reembolso. Aliás, falando em contrato, eu queria que você nos ajudasse a entender um pouco mais o que a gente precisa olhar quando a gente vai contratar um plano de saúde, porque é uma questão bem difícil. Imagino que esses contratos são complicados de serem analisados, não só pelo vocabulário, pelas nomenclaturas de muitas coisas. Aquele juridiquês, que muitas vezes é difícil da gente entender, né? Mas das próprias coberturas e também das questões que muitas vezes a gente já tem. Aquela doença pré-existente, do plano não querer dar cobertura. O que a gente precisa fazer e quais são os pontos principais a serem analisados? Bom, embora o contrato de plano de saúde seja um contrato de adesão, que é aquele contrato que a gente não discute as cláusulas. Já chega pronto, você tem que só assinar. O que nós temos que ficar atentos? A cobertura, esse é um ponto fundamental. O que esse plano vai cobrir? Ele cobre todos os atendimentos, tratamentos. Quais são as sessões que eu posso ter direito? Ah, é uma sessão de fisioterapia, é uma sessão de psicologia. Vou ter tratamento em relação à questão de oncologia. Terá tratamento em relação a alguma massoterapia, fisioterapia? É preciso ficar atento a isso. Depois, as carências. Quais são as carências desse plano? Eles costumam estabelecer ali todos os prazos que devem ser observados, inclusive a questão de doença pré-existente. Hoje, segundo a ANS, há um prazo de carência de 24 meses. Então, se alguém tem uma doença pré-existente, ela tem que esperar 24 meses para ser atendida pelo plano. Gente, 24 meses, tanta coisa pode acontecer. Você já imaginou? Exatamente. É muito tempo. Há projetos e propostas na lei que permite lá em Congresso que também busca reduzir esse prazo da carência da doença pré-existente. Sim. Porque faz sentido. A pessoa declarou que ela tem a doença pré-existente. Esperar dois anos, praticamente. Mas hoje não adianta reclamar porque é o que está na lei. Hoje não adianta. Tem que respeitar esse prazo. Pode ser que alguma operadora difícil tenha um prazo menor. Mas a ANS fala, é 24 meses, então tem que ser observado. Mas isso pode entrar na negociação, de repente, né? Também. Tá bom. E além dessa questão do prazo, o reajuste. Reajuste, quando vai ser feito, as faixas de reajuste. Isso é muito importante observar. Sim. Né? Porque muitas vezes você paga o primeiro ano, depois na hora de fazer a renegociação, você não consegue continuar. Sim, conforme vai mudando de faixa, o aumento é significativo. Pode aumentar 10%, 15%, 20%. Às vezes num prazo de 5 a 6 anos, você já está pagando o dobro do que você pagava no seu momento. E fica impagável. E aí não dá para pagar. É. Tem uma pergunta aqui da Adriana Gagliardi, ela quer saber o seguinte. A gente tem um plano X, tá? E outra operadora comprou esse plano. Meu marido faz acompanhamento oncológico com um médico que vai ser descredenciado desse plano que eles têm. Ele saindo do plano, vai ter que pagar a consulta. E se quiser continuar com ele, eles podem pagar e pedir o reembolso. Ou eles estão obrigados a pagar do próprio bolso. É um plano empresarial. Isso teria que olhar o contrato dela para saber? Teria que verificar o contrato. Mas em regra, quando há eventualmente uma compra, eles têm que manter todas as disposições. Já tinham esse benefício antes, mas eles podem sugerir um outro médico, né? Exato. Podem sugerir, podem sugerir. Aliás, também tem uma proposta sobre isso. Do próprio beneficiário poder escolher o médico. Não sei se isso vai ser aprovado, mas também está em pauta aí. Está certo. Olha, é bom que a gente fique atento, porque a informação é uma arma poderosíssima, né? E o consumidor consciente, que sabe o que está fazendo, sai na frente. Tem muito a ganhar, né? Aí, tendo novidades sobre esse assunto, eu peço para que você volte para nos ajudar a entender melhor como é que está funcionando tudo isso. Paulo Peixoto, advogado e consultor jurídico, a quem eu agradeço a presença aqui. Vou deixar também o Insta para você fazer contato com ele. Arroba phlpeixoto. Isso mesmo. Arroba phlpeixoto. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Até a próxima, viu? Muito bom. Obrigado.